Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações autorizou nesta quarta-feira a execução do serviço de retransmissão de televisão com tecnologia digital em 10 cidades localizadas em todas as regiões brasileiras. As outorgas foram publicadas no Diário Oficial da União. As entidades beneficiadas já são autorizadas pelo Poder Público a executar o serviço, sendo que os novos canais têm caráter primário, ou seja, têm a garantia de proteção contra interferências na transmissão do conteúdo. O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que a medida permite a oferta do serviço com melhor qualidade de transmissão, acompanhando avanços da internet e das tecnologias da informação e comunicação. Os canais consignados vão beneficiar a população de Manuel Ribas, no Paraná, Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Linhares, no Espírito Santo, Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, Presidente Figueiredo, no Amazonas, Serra Talhada, em Pernambuco, Piripiri, no Piauí e Tapetinga, na Bahia e das Sul-Mato-Grossenses, Três Lagoas e Bonito. Vale lembrar que as entidades autorizadas devem observar os prazos para a obtenção da autorização de uso da radiofrequência e solicitação do licenciamento da estação junto à Anatel antes de iniciar a execução do serviço. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Obrigado.